Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo bem curtinho, vou explicar como você vai modificar seus anúncios no Mercado Livre. Você vai entrar na sua conta, depois você clica ali conforme eu mostrei, depois em vendas e vem aqui embaixo. Você vai clicar aqui em vendas de novo, tá vendo? E aqui vai ter essa parte aqui, ó, anúncios. Ao clicar, vai aparecer os anúncios que você fez no Mercado Livre. E aqui, ó, esse que eu quero modificar. Teve 12 visitas, eu venho aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, ó, e clico em modificar. Tá vendo? Não tem mistério. E aqui, ó, eu quero mudar o valor. Eu vou colocar 158, 99. Clico aqui, ó, 158, 99. E depois eu venho aqui embaixo, ó, confirmar. Verifico se eu quero mudar alguma coisa. Eu posso mudar alguma coisa também, mas eu quero só mudar o valor. Continuar. E tá aí, ó, pronto. E agora eu quero verificar se deu tudo certo. Clico lá em cima de novo, ó, opa, clico aqui, vendas, ó. E volto aqui embaixo, ó, e verifico meus anúncios. Quero ver se deu tudo certo mesmo. E deu tudo certo, tá vendo? 158, 99. Cartão de 128 gigas. É isso aí. Espero ter ajudado. Deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo tutorial. Tchau, tchau.